Guilherme, confirmada a participação do barco, eu gostaria que você explicasse como vai ser a participação de vocês e qual classe, com quem vai ser, se vai ser com o Léo que é baiano. Então, eu vou participar do transat com o senhor Corante, do time Angola Cables, eu sou brasileiro-angoliano, e eu vou com um double hand, com Leonardo Chikoré, que é de Salvador, ele vai chegar em sua vida natal, é muito interessante fazer esse parco, nós fizemos em janvier Cape Town Rio, e quando nós descobrimos que o transat iria chegar em Salvador, nós fizemos a participação do barco, e eu vou voltar para a França no fim de julho, e nós vamos participar da classe 40, em double hand, e nós estamos muito felizes de poder estar em esta grande corrida. Ótimo!